o salve salve galera sejam todos muito bem vindo ao canal estou aqui galera entrando no pocket antes para mostrar para vocês e também está vendo o que mudou nessa atualização eu escorde não vi nada de novidade mas ao entrar no jogo que eu vi que tem uma novidade é o evento final de semana né que aquele eu os excessos vão estar dando respawn em uma hora né então pelo que eu tô vendo que não mudou nada leve alguns ataques né atualização está sempre cada vez demorando mais para ver novidades os clãs estamos aqui né não tô mais em nenhum clã e os gráficos não estão achando os gráficos meio ruim não sei né é tanto tempo que não entra galera que eu nem os gráficos eu consigo mais entender né joystick não estava ativado como que confirmar bom então galera deixe aquele like não para fortalecer aí e assim que vem novidade eu vou estar aqui simplesmente fazendo básica que vai ser o que eu tenho que arrumar o zoom né então vamos ativar aqui pois está matando a criatura dos insetos estão no mapa tem hoje bugado aqui né não sumiu e vamos ver se eu tenho comigo não tem não há formigas vamos fazer monarca nível 2 está aqui e o exército de insetos brabo tão aqui né dos dois bombardeiros aqui mitos nível 4 custei tanto conseguir o rinoceronte até hoje ainda é um sonho né não consegui ainda quem sabe aí em alguma atualização da hora eu não corra atrás de um rinoceronte nível 4 para nós completar aquele mega exército com insetos nível 4 né você foi morto por uma formiga vermelha mais bela entrada no jogo já me mataram em você exército né preço e o que ali de bobeira e ainda estou aqui e quase comigo né eles estão passando aqui para poder coletar coletar o sementes acabei esquecendo a ver se as formigas e nasceram aqui e agora vou perder muita formiga vão morrer várias vezes se brincar é nascer algumas soldados aí dá para defender vamos ver quantas 7 e esperar aqui já sete aqui na bota acho que posso colocar para trabalhar coletar fundo isso quando tem pouca mais fungos é o principal é o mais duas e até muitas formigas vermelha né 80 se ver com tudo sendo limado no deserto tá suportando até morrer de novo e que coleta aquela semente ali porque ela vai dar respawn em outro lugar não sei se talvez já pode nascer outro lugar se não coleta todas talvez pode acontecer isso também né o número de players que pararam de jogar a certeza foi muito grande é eu acho acho que mais de 50 por cento mas tem a galera que ainda joga vejo muitos comentários no vídeo eu vou aqui juntar umas 20 formigas e vamos atacar o formigueiro e o ele logo tá ali em cima eu não sei se você está gravando esse vídeo aqui galera porque esperando a atualização aí para gravar alguma novidade ver que mudou no jogo mas eu vou ter que estar a mesma coisa como eu falei para vocês o jogo está mais ou menos aí meio que abandonado pelo operário games né não se importa muito em inovar vamos lá 18 amigas que achei da hora eu tenho dinheiro para comprar outra né vamos lançar algumas que nova escudo beleza e cores de formigas por enquanto estão aqui as mesmas só 200 né para comprar se quiser essa vermelha com pontinha aqui preta que parece nova em em tipo aqui nós temos seis olhos três de cada lado temos essa aqui também né toda hora o detalhe o que temos essa azul nossa então na hora que entre os dias da comunidade o fogo eu vejo que ficou da hora é tem esquinas novas nem essa aqui parece bem e na hora também é ficar a massa no mata nossa essa ficou e sim tem muita formiga mesmo nova agora e que esquinas possa ser que ficou bonita e bonita entre aspas é diferenciada né mas vou comprar ela só para ver comprar ela não vamos comprar ela aqui eles tem como né confirmar será que comprei comprei eu acho que vai ter como eu e que parte aqui como assim quer comprar ok confirmar e lá que virou virou tipo me parece formigas mais parece um certo estranho e aí não é um skin diferenciada né eu não quero atacar e tem outras da hora também pena que não tem como estar testando todas né a gente comprar e lá comprei essa que achei diferente mas parece outras bem mais da hora aí a comunidade temos essa vermelha que interessante essa vez aqui também tá bem da hora também mas essa aqui ia ser de fogo né a gente aprender poderia ser de fogo né e que é mais de fogo ou uma mente também tá aqui tá İnsano tem que entrar詳inho aqui de novo né 3 vez não e complica e ó e a gente dessa é que o senhor teu no dia e e o senhorilyn se vê quantos genus vão ganhar e eu tô na vez aí e tem mim né mas eu viquinho aqui no dia que é um do jeito único jeito de ganhar gemas nesse jogo né que é sempre acabando com as fomeiras vermelhas lá lá tem um pouco ali dentro que vocês acham que existe essa skin galera fala aí eu achei bem diferenciada por isso que eu acabei comprando um verde ali mas sei lá não quer atacar galera e eu vou pedir vocês aí para deixar o like no vídeo se inscrever no canal galera ativa o sininho deixa o like em outros jogos que eu posso dar para fortalecer vídeo de pouco de antes eu sei que tem muitos inscritos aí sim tem eu vou estar trazendo sempre que tiver novidade tipo agora eu entrei acabei de notar que temos isso aqui da hora parece uma mosca vai ser legal esse aqui porque eu não jogo mais os modos mas eu posso estar trazendo aí algumas dicas para vocês quem tá com dúvida aí que é novo por agora posso estar trazendo aí senão alguns básicos mas eu não jogo mais a colmeia é não joga o link de fogo esses modos eu não jogo é o outro novo modo também da desculpa está dando jogo só nem pvp mais eu não jogo também não joga nem nada na verdade só explorando o jogo né pela verdade e acabei comprando esse skin aqui matando as fliga de fogo matamos o novo logo e vamos dar um respaldo para ver o que que acontece em 21 ainda caraca aqui finalizar o vídeo daquele jeito então da hora é uma parântula bom então galera se puder fortalecer que aquele likes não aí é agradeço bastante e vamos aqui derrota nessa parântula e vou ver se eu consigo gravar um vídeo por semana de fogo chance que vocês acham é deixe nos comentários que vocês querem eu posso estar fazendo aí está trazendo aí é gastando fazendo os três ou dois respostos por vídeo comentando alguma coisa assim de novidade no jogo apesar que não tem muita coisa né tipo agora eu curti bastante essas 15 e comprei uma e vou estar tentando trazer um próximo vídeo e comprando mais uma e sim dessas aqui essa que eu não sei que que é é mas eu curti essa comigo aqui sabe vocês que nessa comigo eu tenho essa de fogo aqui uns legalzinho aqui em fala aí qual que você já compraram você achou da hora e vou nessa galera conto com vocês aí nos vídeos não abandono no canal e para fortalecer e vou continuar postando vídeo de jogos novos que eu curti e e meu foco como sempre já falei é o áudio e galera eu estou na linha em de si por diamante quem aí joga forte antes e joga o áudio também cola na nos vídeo e em breve eu vou começar a trazer lá e daí até a próxima e oi